Salve, salve galera, eu sou o Alan e sejam todos bem-vindos no Animotion, bora pra mais um vídeo do Anomachine, capítulo 93, eu acho que esse aqui vai ser o capítulo mais brabo que a gente já leu até agora, mano. De quem é esse olho, né? Impossível. Nossa, é ele, mano. Nossa, eu não acredito que ele... Como que ele arrancou o olho dele? É, ele tem força pra fazer isso, mas será que ele entrou lá na prisão e pegou, mano? Não acredito. Bem pensado, mas parece que me subestimou. Se você realmente tivesse se infiltrado na academia demoníaca, o guardião esquerdo nunca te deixaria escapar. Mal sabendo que o guardião esquerdo se rebeu a ele, né, mano? Tipo assim, virou subordinado dele, porra. Achou que eu caí em um truque tão barato. Duas horas atrás, né? Centro de detenção da academia demoníaca. Você, como chegou aqui? Ele pegou o mesmo olho dele, né? Ajoelho. Nossa, mano. Essa versão de que? Tá em um nível que eu não conseguiria suportar. Mesmo sem ter meu que selado. Mas porque ele tá aqui. O guarda-jangue desapareceu. Do que tá falando. E os homens que o sequestraram disseram que se eu quisesse salvá-lo, teria que me atirar em uma armadilha desarmada. Deve ser coisa da minha mãe. Hum, ele já sabe, né? Então o que quer de mim? Seu olhinho, né, cara? Vem cá, mais pertinho. Vem? Qual o sentido disso? No começo eu queria encontrar e salvar o guarda-jangue. Mas eu mudei de ideia quando eu descobri o verdadeiro culpado. O quão importante você é? Para o clã negro. Não, para a senhora Mu. Se acalma, Xion. Se mexer comigo, o guarda-jangue vai... Cala a boca, porra. Cala a boca, mano. Em perigo, né? Nossa, ele arrancou dos dois braços dele. Meu Deus. Nossa, não foi seu olho, não, tá? Ele arrancou os dois braços, cara. Nossa, moleque. Nossa, como eu pensei. Isso não vai ser o suficiente. Acho que sua mãe nem imaginaria que o próprio filho foi morto por mãos nuas. Nossa, o que pensa que tá fazendo? Nossa, arrancou o olho na mão, velho. Nossa, lá que o Bill, tá? Certo, esqueci de um detalhe. Nossa, esse é o emblema que eu dei a meu filho. Será que aquele olho era realmente dele? E pensar que essa criança inferior quebraria as regras do culto... Ah, quebraria as regras do culto. Olha quem fala, porra. E o que você quer? Solte meus subordinados e o guarda-jangue. Preciso achar o muion enquanto o Fijo soltar os reféns. É, ela é esperta, mano. Mesmo em desvantagem, ela é esperta. Sabe que precisa pagar um preço equivalente para que eu solte aquelas três pessoas, não sabe? Claro. Solte eles e os traga aqui. Sim, senhora. Agora quero uma resposta adequada. Onde está meu filho? Já que veio aqui sozinho, vou enviar um dos meus homens. Meus subordinados estão com o Xion Muion e o Mu Jin Yon, no centro de detenção da Academia Demoníaca. Fufu, que imbecil. Desistiu muito rápido. Pensei que ele era um maldito esperto, mas ainda tem um longo caminho pela frente. Ela está achando o seguinte, que ele contou para ela e ela vai mandar alguém por telepatia sonora ir lá antes de, tipo assim, ele imaginar, tá ligado? Só que ele consegue ouvir telepatia sonora, porra. Quando eu exterminar os subordinados dele, eu vou tomar a frente de novo. Se pegar esse emblema e mostrar os meus subordinados, eles trarão os dois pessoalmente. Não vou soltar eles até que solte todos os reféns, então não tente armar nada. Ouviram ele? Vou deixar com você. E traga os moleques quando os matarem todos eles. Olha lá. Olha lá. Olha lá, ela é muito trouxa, mano. Ela não sabe de nada. Sabe de nada. Olha lá. A destreza do Tio Sun é digna de um verdadeiro mestre. Não importa quão forte sejam os subordinados do Xion Muion. Se nenhum estiver no nível de um ancião do conselho, ele os matará tranquilamente. Assim que ele trouxer os dois em segurança, vou lhe mostrar o que é uma morte dolorosa. Mano, ela tá achando que vai conseguir trazer o filho dela e o moleque lá, o outro moleque. Antes... Ah, ela é muito burra, mano. Ela é muito... Não, na verdade sim. Foi uma jogada inteligente da parte dela. Mas como ela não tem a mínima... Isso que é foda. Ela nem se preocupou em investigar ele, mano. Nem sabe do que ele é capaz, cara. Nossa, ela tá muito atrasada, mano. Se ferrou. A guarda da academia demoníaca é muito ruim. Seria fácil demais matar ele enquanto estava na academia. Ah lá, vamos ver. Vamos ver. Vocês se escondem no centro da montanha. Quando eu chegar com o Xion Muion... O Xion Mu... E o outro... Empurralem os subordinados do Xion Muion. Sim, senhor. Ah lá. Ele vai tentar recuperar os dois. Pra em maior número, ele tipo assim... Não ter o medo de perder os reféns, tá ligado? Consegui batar os subordinados do nosso Xion. Achei. Nossa, moleque. Quem está? Como usa-se filtrar na academia demoníaca? Olha aqui, já tá esperando ele. Guarda aí o... Guarda o Zhang aqui, né? O instrutor, né? Abaixa sua arma e se rende imediatamente. Esse traje, eles são instrutores. Droga. Será que ele enganou a senhorita Mu? Óbvio que enganou, cara. Tenho que recuar agora mesmo. Parado aí. Como se atreve a nos passar a perna? Mano, isso que eu fico puto. Como se atreve? Tipo assim... Ele tem que perder de propósito pra vocês, né? Tem que voltar logo ao Clã Negro e devolver os reféns às celas. Nossa senhora. Mano, é o Guardião. Mano, ela não esquece. Você é, né? Não, aí não deu nem tempo, mano. O Guardião já toma aí. Por que eles estão demorando tanto? Nossa. Eu achei que o Guardião estaria envolvido meio que, tipo assim, em deixar o nosso chão e ir lá arrancar o olho do cara. Mas não que ele estaria envolvido ao ponto de, tipo assim, ele tá lá fazendo a segurança, tá ligado? Porque ele já esperava que ela seria desonesta no acordo e fosse lá tentar resgatar os caras, mano. Antes de fazer a forma justa ali, né? A troca de reféns, né? Ele já tava esperando por isso. Então, eu não sabia que o... Mano, eu nem esperava de fundo do coração que o Guarda, mano. O Guarda não, o Guardião faria essa porra aí, mano. Tipo, tá lá esperando os caras virem pra ele passar os caras pessoalmente, mano. Tá ansiosa? Por que a pergunta? Você queria matar meus subordinados e salvar o seu filho. Mas ainda não responderam. Mesmo depois de uma hora. Não tá ansiosa? Cara, ele... Ele é debochado, moleque. Ele é debochado. Fui enganada. Voltem ao Clã imediatamente. Inimigos. Nossa. É o Guardião. Nossa. Elas não faziam a menor ideia de que o Guardião tava envolvido com ele, né? Nossa. O Guardião Esquerdo. Nossa. Com a cabeça do cara ali na mão, ó. Nossa, moleque. Aqui acabou tudo pra ela. Nossa. Essa vai ser uma vingança gostosa de ler, tá? Mas, gente, continua. Já deixei o seu like. Se inscreva no canal. Confira os links da descrição. Entra no Telegram, no Discord. Também confira as outras playlists. Se torne membro do canal, mano. Isso aí me ajuda demais. Tô pensando em algumas recompensas aí. Fazer alguns sorteios de algumas paradas, né? É proibido falar a palavra sorteio, porque senão o governo já me prende, né? Não posso sortear um mangá. Tem que fazer uma prova de sorte, né? O sortudo que ganha essa prova de sorte ganha um mangá. Tô pensando em fazer algumas coisinhas. Eu tenho uns mangazinhos aqui atrás, aqui, ó. E eu tô pensando em dar uma sorteada aí. Não, um mangá novo. Mas posso comprar um mangá novo também pra sortear? Vamos ver, né? Quero fazer alguma coisinha diferente pra quem se torna membro. Porque tem uma rapaziada aí que é membro, como o Luciano, que é membro aí do canal há dois anos, tá ligado? Dois anos que o cara é membro, velho. Tem que recompensar a rapaziada de alguma forma, tá ligado? Vou pensar em alguma coisa legal. Comenta aí se você tem alguma ideia, demorou? E agora sim, bora voltar pro vídeo. Bora lá, rapaziada. Capítulo 94. E aqui acabou, mano. Se até o guardião tá aí, né? Guardião esquerdo. Por que você não... Nossa, tio Sun. Nossa, moleque. Bom trabalho, guardião. Não foi nada. Tipo assim, o guardião vai mostrar que ele é subordinado dele na frente dela. Nossa, moleque. Que merda tá acontecendo? Espere aí, o guardião esquerdo é servo daquele cara. Mano, ela não fazia a menor ideia, né? Tá perdida. Ah, você entrou na boca da cobra, na mandíbula da cobra. Guardião esquerdo, desde quando os guardiões apoiam a candidatura do vice-lord? Isso não vai contra as leis da academia? Até onde eu sei, a luta do vice-lord já acabou. Isso. Acho que você ainda tinha esperanças. Pessoa que poderia vencer os outros caso acabasse comigo aqui? Acredito no guardião esquerdo. Ela não precisa mais falar assim comigo. Ah, tadinha dela. Não fala mais assim comigo. Não fala mais assim comigo. Não, por enquanto vou só pegar os reféns e voltar para o clã negro. Para enfrentar esse poder, eu preciso dos anciões do conselho da sexta seita, que saíram em expedição agora. Aí, ó. Ela é inteligente, mano. Ela é inteligente. Só que ela é muito... Ela ainda não entendeu a situação em que ela está, tá ligado? Ela ainda não entendeu, mano. Ela ainda está achando que ela tem alguma chance contra ele. Se você estiver errado, o guarda-jangue... Senhor Amu, estamos com problemas. Agora na parte externa da mansão. Estamos cercados por pessoas não identificadas. Quem são, mano? Ué? Pelo jeito, nós chegamos tarde. Nossa, pô. Quando ele falou que ia apoiar a candidatura dele de Vissodio, eu também não imaginava que ele ia se tornar um subordinado a tal ponto que ele ia ajudar até nas tramóias dele de vingança ali, né? Caralho, mano. Então assim, isso agora eu entendi. Quando um deles diz que vai se tornar subordinado dele, que meio que entrega o bagulho ali, né? O emblema. Eles estão com ele pra vida toda. Pra vida toda, pra qualquer coisa. Foda. Quem será? O líder do clã do fantasma voador. Juan, saúda o jovem mestre. Bom trabalho. Estão todos bem? Do que eles estão falando agora? Não me diga que ele conhece o 11º ancião do conselho. Os subordinados tiveram apenas algumas feridas leves. Mas a escolta do jovem mestre sofre grande perigo. Os levei para uma clínica, mas não será estranho caso alguém morra. Nossa, moleque. Nossa, moleque. Mano, olha lá, viu? Escuta o que ele falou aqui. Os reféns que ele tá querendo dizer é o guardajangue, o baekijil, o samanchá. Aqui, olha lá. Os subordinados tiveram apenas algumas feridas leves. Mas a escolta do jovem mestre sofre grande perigo. Os levei para uma clínica, mas não será estranho caso alguém morra. Viu? Viu? Mano, agora ele ficou puto, mano. Agora ele ficou puto. Agora ele ficou puto de verdade. O que é aquilo? É como se essa pressão esmagasse meu coração. Não esperava pelo aparecimento do clã do fantasma voador. Quer dizer que perdi para ele. Ah, só agora você entendeu, né? Não, me esforcei tanto para pegar o primeiro assento do clã negro. Mestre. Se não se render agora, eles não saíram daqui vivos. Nossa, olha lá. A monguinho trouxe os dois, mano. E o trouxa sem braço e sem olho, né, mano? Tá só a carcaça, mano. Nossa, moleque. Nossa. Mãe, estou com vergonha de mim mesmo. Tia. Nossa. Ah, agora ajoelhou, né? Agora ajoelhou. O que você sabe, né? Ajoelhou, vai ter que... Mãe. Tá lá. Eu me rendo. Jovem Messi, show on. Admito que você se tornou o vice-lord. Por favor, tenha misericórdia. Liberte os filhos e soldados do clã negro. Ah, você fez isso com o clã do veneno? Você fez isso? Você ia passar os subordinados dele na... Mano, na maior traição, tá ligado? Você é uma... Mano. Mãe, por quê? Pare. Só precisamos sobreviver aqui e nos lembrarmos dessa desgraça para retribuir no futuro. Olha lá. Ela ainda tá pensando em... Sabe qual que é o pior disso? Esse é o erro dela. De querer fazer a telepatia do sol, mano. Ele tá escutando tudo. Ele sabe, mano. Ele sabe. Quando seu tio retornar, você poderá se vingar a qualquer momento. Me ajoelharei quantas vezes for preciso. Se for pra te salvar. Então, pense em sua mãe também e fique de boca fechada. Prometemos que nosso clã negro nunca fará mal o jovem Messi, show on. Mano, outra coisa que ela não esperava. O objetivo dele não é só isso. O objetivo dele é acabar com todos os seis clãs, mano. Então, suas meras promessas vazias, mentirosas, não servem de nada. Porque ele vai acabar com o seu clã de qualquer jeito. Por favor, tenha misericórdia. Nossa, moleque. Solte-o. É isso. Bem, mesmo que seja sobre essas circunstâncias, essa foi uma ótima conquista. Mas será que aquela mulher vai mesmo deixar essa desgraça no passado? Óbvio que não. Óbvio. Tem que acabar com ela aqui, mano. Senhor, solte-o e se afaste. Isso. Nossa. Mano, ela tá achando que ele vai deixar ele vivo. Ele não vai deixar, mano. Ele não vai deixar. Achar mesmo que baixe a cabeça é o bastante pra implorar por perdão? Não. Nossa, que acabou. Nossa, que acabou, moleque. Nossa, é mão voando. Mano, ele estraçalhou. É cabeça, é perna, é braço, é tronco. Nossa, aqui já era, mano. Nossa, moleque. Nossa, moleque. Só o corpinho todo desper... Chora agora, né? Agora chora. Agora chora. Toma. Golpe final. Só a cabeça voando. É, minha filha. Quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Ah, ela achou que ia fazer um monte de maldade com ele, com a mãe dele e nem ia dar em nada, né? Não, nem ia dar em nada. Eu sou a mais esperta. Eu sou a fodona, né? Tomou a... Mano, ninguém tá nem acreditando que ele fez isso, né? Os caras tão em choque. Não. Muião. Nossa. Tá doendo, né? Essa é a dor que eu passei, mas agora é só a vez de sentir. Nossa. Ô, ele é foda. Ele é rancoroso. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Como se atreve. Ah, tô vendo todo mundo que eu vou acabar com o clã da Palma Negra agora. Calma. O clã da... O clã da... O clã da Palma Negra e o da Mungu, né? Se cruzarem essa linha, não posso garantir que continuarão vivos. Se acham que as vidas de vocês não valem a pena, podem tentar. Ah, moleque. O guardião é pica também, né? Não vou te perdoar. Ah, cala sua boca aí também, né? Ah, mano. Sem mancada. Nossa. Nem precisou do chão. Só foi o ancião aqui do clã voador aqui, ó. Ah, morre logo aí. Cala a boca. E ele rindo ainda, né? Fuh, fuh, fuh. Essa risada é foda, né? Fuh, fuh, fuh. Meu filho. Por que as coisas foram acontecer assim? Por que você foi gananciosa, mano? Você achou que você era especial, que você era pica. Ah, eu sou a mais inteligente de todas. Você é arrogante, mano. Quis matar a mãe dele. Quis matar ele. Quis fazer tudo. E achou que ninguém ia fazer isso com você, né? Olha lá. Onde foi que erramos? Por quê? Por que tá fazendo isso comigo? Por que tá fazendo isso comigo? É brincadeira, né? Fui eu quem planejou aquela armadilha. Mas por que descontou no meu filho? Não consegue ter vergonha na cara nem no fim, né? É bom que ele trata ela assim mesmo. Fica a vagabundo que ela é, né? Foi você responsável pela morte da minha mãe. Como se atreve a pedir por misericórdia? Viu, trouxa? Você achou que ele não ia descobrir, né? Ai, brincadeira um bagulho desse, mano. Chega até a ser revoltante, né? Muito obrigado a todos pela presença. Antes disso, é deixar seu like. Se inscreva no canal. Confira os links da descrição. Entra no Telegram e no Discord. Amanhã tem mais vídeos. Te vejo lá. E nós estamos juntos. Valeu e falou!